Então, a gente finalizou hoje esse tratamento, né? Então, se apresente com o pessoal, fala um pouquinho mais sobre você. Eu sou a Melide Almeida Barros. Eu sempre tinha vontade de colocar, mas a minha condição era pouca, né? E eu fiquei ajuntando, ajuntando dinheiro até que eu consegui fazer. Como minha sobrinha trabalhou aqui, ela me incentivou muito. Tira, vai lá, vai fazer com o Clep, que ele é maravilhoso, um dentista muito bom. E a senhora vai ver que a senhora vai gostar. E aí, eu vim e estou gostando demais. Graças a Deus, estou ótima. Que bom, Ana Véria. É, porque, assim, às vezes as condições da gente não dá, né? Mas, como eu consegui, graças a Deus, estou me sentindo ótima. E como que você se sentia antes do tratamento? Ah, o dentista vai falando, caindo, né? Não podia comer carne, todo mundo ia para o aniversário, só comia linguiça. Porque as outras carnes não dava conta de comer. E agora eu estou comendo tudo, graças a Deus. E de dizer que dói, é mentira. Não, esse tratamento não dói. Nem antes e nem depois. Nunca senti dor nenhuma. Não dou nenhuma. Eu sinto, assim, aquela sensação de querer tirar com a língua, assim, mas de dizer que dói, é mentira. Não dói. Rufiou, mas não doeu. Ótimo. Quem quiser fazer, pode vir fazer orçamento com ele, com o Dr. Clepsis, que é ótimo. E qual que foram as suas maiores dificuldades para conseguir fazer esse tratamento, assim? O que que te impedia? As condições, ó. E o medo também, né? Eu não vou mentir. Eu tinha muito medo de fazer e eu senti dor demais. Mas, mas não dói. E graças a Deus, correu tudo bem. E qual que seria uma palavra final que você, muitas vezes a pessoa está em dúvida, se faz ou não o tratamento. O que que você pode dizer para essa pessoa? Não, não precisa ter dúvida nenhuma. Se tiver o dinheiro, pode vir. Porque é ótimo. Não dói, gente. Não dói. Não tem dificuldade. E é no instante e já coloca o dente. Porque tem gente que diz que passa um ano para colocar. E aqui foi, não foi nem eu acho que duas semanas já coloquei os dentes e nunca senti nada. Mastigando direto. De boa. Então, muito obrigada. Eu tinha gratidão também.